Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fecho Babel. Eu estou absurdamente desesperada porque a gente está aqui bando um quadro que eu mais tenho medo na história desse YouTube. A gente vai se ferrar no vídeo de hoje, a ideia do vídeo de hoje é que a gente responda perguntas feitas por dois colegas que decidiram não aparecer nas câmeras, que eu estou chamando de colega porque depois de hoje a amizade acabou, e hoje a gente vai responder as perguntas que eles fizeram para a gente e se a gente errar, e pelo jeito a gente vai errar, a gente vai comer a pimenta pela ordem de picância. As perguntas são da área de computação, que aparentemente é o curso que a gente faz, mas hoje a gente vai descobrir que a gente tem que devolver o diploma. Pode ser que a gente não tenha tanta certeza sim, porque as pessoas que fizeram essas perguntas, elas não gostam da gente. Vamos então para a primeira pergunta. Quantas páginas possui o código fonte em Apollo Guildens Computer do módulo de comando da missão Apollo 11 escrito pela programadora Margaret Hamilton? alternativa A, 2.130, alternativa B, 3.112, alternativa C, 1.751 ou alternativa D, 1.516? Como referência vocês podem julgar pela quantidade de páginas ali exibido na imagem. Eu já respondi, eu não tenho a menor ideia, mas eu já respondi. 3, 2, 1. Eu não ouvi a sua. E na primeira rodada a Camila acertou. Não era só 1.500? Eu sempre achei que tinha ver assim mais. Meu raciocínio, qual foi? Isso aqui eu vali por um pacote de almaço, eu contei. Aí quantos pacotes de almaço teriam? Sagais, sagais, eu pensei no código mesmo. Eu vou colocar direitinho, porque essa é fraquinha. Mas tem aqui pra gente. Vou comprar. Essa é fraquinha, né? Essa é toque. Essa é de boca, galera. De boca. Quer dizer... Vamos então para a segunda pergunta. Ai, amoroso. Em qual ano foi passado o primeiro cabo de comunicação submarino ligando a Europa às Américas? Alternativa A, 1858. Alternativa B, 1955. Alternativa C, 1969. Ou alternativa D, 1988. Se eu errar, eu tenho uma explicação bonitinha pra minha escolha. Se eu errar, eu também tenho uma explicação bonitinha pra minha escolha. Vamos lá, vai. Ok. E dessa vez a resposta certa foi da Vivi. Alternativa A, 1858. Porque ele falou o primeiro cabo de comunicação. Ele não falou de que tipo de comunicação. E a gente já tinha código-mostra e telégrafo, essas coisas todas. Verdade, verdade. Eu posso ter chutado errado na minha explicação bonitinha, mas não é o ano que a sua mãe nasceu? Sim. Ai, eu chutei. Ah, não sei nenhuma. Agora você pode falar a parte curiosa. Pode falar a parte curiosa. Enquanto pode caprichar. Qual que é a curiosidade? A letra B, 1955, foi o primeiro cabo para a telefonia. E em 1988 foi o primeiro cabo de fibra óptica. Hummm. Legal. 1858 foi o quê? Ainda era agora. É telégrafo. É. Eu só fico pensando nos caras, nos mergulhadores. Era o Sedex 10 antes. Dez dias para chegar a mensagem. Em 1858, ele não tinha curiosidade. É que ele era feito, ele era revestido com cânimo, que é uma matéria feita de maconha. Ai, os peixes... Os peixes comiam o cabo caudundão. Que cabo caudundão. A maconha foi proibida por causa da internet? Que tem informação? Ah, não. A transmissão satélite. Vamos então agora para a pergunta de número 3. Qual o número mínimo de satélites que são necessários para fazer a triangulação de sua posição no seu aplicativo de geolocalização no seu celular? Alternativa A, 3. Alternativa B, 4. Alternativa C, 31. Alternativa D, 24. Tô com uma cara de pegadinha. Tô com muita cara de pegadinha. Vocês são muito escrotos. Qual o número mínimo de satélites para fazer triangulação? Fun fact. A geolocalização precisa da... Ela usa a teoria da relatividade. Porque sem a teoria da relatividade a gente atrasaria... Eu vou corrigir essa informação. 11 segundos a cada 24 horas. Eu não tenho certeza. Ao final de um dia, o sistema de GPS daria posições com um erro de 11 km de distância. Espera aí que agora tá passando o sacolão. I'm crying. A gente tá ganhando tempo pra pensar sobre quantos satélites. Triangulação. Mulher condita, quando elas vai atrás, mas elas pisam. Triangulação é 3. Então 3, né produção? É 3? Eu tô achando que tem pegadinha nessa foto. Eu tenho certeza que tem pegadinha e eu não estou com vergonha de errar, porque eu não tenho vergonha de errar pegadinha. Agora eu não sei se eu vou pelo que eu acho ou se eu vou pelo... Eu vou chutar. 10... 9... 8... 7... Vamos lá, vai. 3... 2... 1... Eu fui pela matemática. Alternativa a 3 satélites é realmente uma pegadinha com o nome de triangulação. Sabia, claro. A resposta correta seria 4. Então a Camila aceitou. Redundância? Não sei, eu chutei. Qual que era? 31, a letra C, seria o número real de satélites do GPS com redundância. E 24, a letra D, seria o número total mínimo de satélites do GPS para cobrir o mundo todo. Porque a Terra não é plana. Porque se a Terra fosse plana, precisaria de muito menos satélites. Não justifica o quarto aí pra mim. Não, uai. Se você tem 3 satélites só te informando a posição, você pode perder esse sinal. O sinal pode estar corrompido de alguma forma. Se você tem informação de 4 satélites, você tem uma garantia. mais 3 bases pra você achar a sua localização. Se você tiver garantia que esses 3 sempre montam. Não tá nada ali perguntando se tiver garantia. Mas você já trabalhou com coisa do mundo real? Não. Não só simulado. Eu só trabalho na simulação. Não funciona assim. Inclusive a gente está numa simulação. 4 satélites são necessários porque nosso universo possui 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Esse é um sistema de equação com 4 variáveis em aberto. E portanto precisa de no mínimo 4 satélites para ser resolvido. Não é redundância. Não é redundância. Os sinal estão corrompidos. É. Acontece isso? Você vai ficando? Trabalhei com simulação. Eu só trabalho na simulação. A nossa simulação tinha ruído pra caralho. Minha simulação não tem ruído. Eu trabalho com boa simulação de sessão. Tadinhas, gente. A pessoa trabalha com vídeo esquecendo a temporalidade do mundo. Essa aqui é praquinha. É. Acho que é, né? Não, mas vai lá. Vai no pé. Tenta. Você tem que torcer por mim também. Bate palma quando você acertou. Não, vai lá. Vamos então agora pra pélvido de número 4. Querte é o layout e teclado para o alfabeto latino atualmente mais utilizado em computadores e em máquinas de escrever. O design desse layout foi inspirado nos pares de letras mais usados na língua inglesa. Qual o objetivo pretendido em relação à exposição das teclas? Letra A. Facilitar a memorização do posicionamento dos pares de letras mais utilizados. Letra B. Aproximar os pares de letras mais utilizados. Letra C. Separar os pares de letras mais utilizados. Ou letra D. Dividir igualmente para cada uma das mãos o acesso aos pares de letras mais utilizados. Letra C. Quando eu era jovem eu fiz curso de datilografia. A minha mãe fez curso de datilografia sem querer te zoar. Mas a minha mãe fez curso de datilografia e ela me contava umas histórias. Então eu tenho um palpite informado. O meu palpite eu nunca fiz curso não, tá? Ah, você tá doando? Achei que era verdade. Ela me chamou de velha. 3, 2, 1. Nesse caso então a resposta certa seria a resposta C. Camila acertou. Que é separar os pares de letras mais utilizados. Eu justifico. Pra você não digitar tão rápido. Pra você digitar mais devagar. Eles separaram a disposição das letras. Pra você ter que pensar antes de digitar. Era um negócio assim. Ah, o meu palpite foi justamente pra melhorar a ergonomia. Pra você conseguir digitar com as duas mãos e não ficar catando milho. Mas a ideia é que você, que os pares de letras muito usados fiquem em posições distantes. É de certa forma. Então tem que separar os pares mais utilizados. Não tem nada a ver. Na verdade não. No final das contas os computadores jogaram pra si. Todo mundo errado. É importante lembrar que esse padrão veio já das máquinas de escrever, né? Sim já, sim. Então é muito, precede o computador. E o layout francês é diferente. Ah sim, é verdade. É verdade, é um saco. O nome Quert, né? Vem das primeiras seis letras, da primeira linha do teclado. E essa disposição das teclas, ela foi patenteada por Christopher para sua máquina de escrever em 1868. Não deu a Christopher Quert? Não. Nesse layout, o formato adotado tinha o objetivo de organizar as teclas separando os pares de letras mais usados na língua inglesa para diminuir a quantidade de possíveis travamentos das teclas da máquina de escrever mecânica. Ah, muito bom! Porque, como era um processo mecânico, se você tivesse duas teclas muito juntas, as duas alavancas iam ao mesmo tempo e elas mecanicamente travavam. Gente, pra quem nunca viu uma máquina de escrever na vida, ela vai batendo, ela vai fazendo martelinhos assim. Então, se elas forem muito juntas e o tempo inteiro ficar, uma vai travar e você vai colocar as duas juntas e vai ser muito calhante. Uma tensão é que você digite muito rápido, se elas estiverem muito juntas, elas podem travar. E uma curiosidade ex-sondal é a existência de saliências ou linhas de relevo nas teclas F e J, que são utilizadas como guia e referência para aqueles que escrevem sem olhar para o teclado. Isso é conhecido como toque de digitação. O F não é o F do LOL, não, né? Que você bota um negazinho pra você saber como dá escape. Sim. Faltou você comer pimenta! Ah, que coisa! Poxa! Ora! Era pra eu ter comido enquanto eu explicava. É porque eu fiquei muito interessada. Eu tô colocando bastante porque em alguma hora a gente tem que chorar! Tá. Talvez colocando alguém que é preto. Tá audível? Tá tranquilo. Tá ótimo. Ótimo. Tô chorando. Quem faz pergunta assim, sobre a Aedes? Pergunta de programação. Sobre pensores. Ali ó, abre minha tese. Minha tese tá aberta aí ó. Então vamos para a quinta pergunta. Qual foi a data de publicação da primeira página de rede mundial de computadores? Porra, eu sabia o ano. Merda! Alternativa A. Primeiro de abril de 1991. Primeiro de abril é sacanagem. Alternativa B. Primeiro de agosto de 1991. Alternativa C. Dezesseis de agosto de 1991. Ou alternativa D. Seis de agosto de 1991. Nem existe essa pergunta! Vocês me sacanearam. Essa pergunta é colocada o ano. Esse aí vai ser um chute do meu coração para o coração de vocês. Tá sofrendo com a pimenta? Tá ótimo! A boca tá começando a arder. Eu fui ensinada a quando você chutar numa prova, você procurar as coisas que são mais recorrentes. Então assim, tem muito agosto na questão. Prova agosto. Agora mostra para os juízes. Como todo bom chute em múltipla escolha, a resposta era D. D de Deus. 6 de agosto de 1991. Aê! Nós também! E uma curiosidade sobre isso. D de Deus. Chuta em D de Deus. Em 6 de agosto de 1991. D de dar. Um cientista da página apresenta um sumário da própria World Wide Web. Projeto no qual ele vinha trabalhando há mil anos. A página continua intacta e no ar em seu endereço original. No site da Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. O CERN. E vocês vão poder ver pelo uso. Vem que é a primeira página web. Fun fact! Eu já usei front page. O que é front page? Front page era um negócio... Me olharam com um olhar de reprovação. Front page era um sistema da Microsoft para fazer páginas dos anos 90. Sabe aquela página dos anos 90? Quadradona. Com cores assim marcantes. Porque ela fazia uma quantificação de riga. Fazia um mal pra cabeça. Isso! Era só 16 bits de cor. Eu vou colocar e... Ah faz durar. Eu vou colocar o mesmo tanto que eu to colocando no meu. Meu Deus. Qual que é essa minha? Não. Essa é... Uh! Eu ponho mais! Vamos sofrer. O objetivo é sofrer aqui. Vamos lá. Tchinti, tchinti. Tch, tchinti. Tchinti, tchinti. Face da parte! Tô bem! Não com esse Berglo deffentliche! Peraí! Nas água piola! Ah, foi pior? Eu estive fazendo errado a minha vida inteira Espalha tudo, fica horroroso Ok, vamo lá, vamo lá Bateu na cara de dano É só um problema de falar de criptografia Quebra de criptografia Tá bem? Não Não Isso é pegadinha Eu não vou comer pimienta, nem ela Yes